A operação de trânsito estava sendo realizada na Praça Jorge Lacerda, quando a Polícia Militar de Pomerode abordou dois jovens em uma moto. João Paulo Ribeiro, de 23 anos, e Rodrigo Macedo, de 24 anos, após revista, foram presos em flagrante com 125 comprimidos de êxtase, 57 micropontos de LSD, uma pequena quantidade de pó de MD, além de mais de R$ 2.400 em espécie. Segundo a Polícia, João Paulo Ribeiro já tinha diversas passagens. Os dois homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados ao presídio regional de Blumenau.